Olá turma, dando continuidade ao nosso estudo da teoria de Arrhenius sobre a influência da temperatura na cinética química, nós vamos aprender a fazer alguns cálculos a mais. Então, só retomando, nós vimos a equação de Arrhenius anteriormente, que dá a constante de velocidade como um parâmetro A vezes exp, ou seja, e elevado a menos a energia de ativação sobre RT, certo? Então, a gente poderia escrever nesses termos aqui ou nesses termos aqui. Essa constante A é o chamado fator de frequência, o fator pré-exponencial, ela é uma constante que descreve para cada reação a frequência das colisões em que as moléculas têm orientação adequada. Então, tem reações que têm um valor maior, outras têm um valor menor, aquelas que são muito difíceis de colidir na orientação adequada, vai ter um valor mais baixo. As que são fáceis de colidir na orientação adequada, vai ter um valor mais alto. E o valor de EA, a energia de ativação, seria a energia necessária para chegar ao estado de transição, ou seja, naquela curva da coordenada de reação que nós vimos, tinha a altura do pico, que era a energia de ativação. Bom, eu quero trazer um exercício para a gente trabalhar. Vamos ver uma reação química ciclopropano sendo convertido em propeno, em fase gasosa, e os parâmetros da equação de Arrhenius, o fator pré-exponencial A e a energia de ativação são esses aqui. Aliás, já vimos no vídeo anterior. E eu queria pedir, vamos calcular o K e a meia-vida dessa reação em diferentes temperaturas. Nós já fizemos isso manualmente antes, vocês já sabem como fazer. Eu gostaria agora de identificar a temperatura em que a meia-vida é de 60 minutos. Olha, antes a gente dava a temperatura, escolhia a temperatura e calculava K. Agora, a gente está dando o valor de meia-vida, ou seja, é uma maneira de, em outras palavras, informar a constante de velocidade. E pedir a temperatura. Qual é a temperatura em que isso acontece? Bom, pessoal, a resolução para esse item B é uma novidade, então a nossa estratégia vai ser escrever a equação de Arrhenius. A constante de velocidade a gente ainda não determinou, mas a gente tem a meia-vida, 60 minutos. Então, são 3.600 segundos. Como a gente está falando de uma reação de primeira ordem, então a constante de velocidade vezes a meia-vida é igual ao logaritmo de 2, logaritmo natural de 2. Então, a constante de velocidade é ln de 2 dividido pelo tempo de meia-vida e você pode efetuar. Por favor, confere se dá esse valor aqui. Eu tinha feito mais cedo e encontrei 1,925 vezes 10 na menos 4 segundos na menos 1. Uma vez que você tem o valor de K, você tem o valor de A e você tem a energia de ativação e a constante R também é conhecida, a única coisa que te falta é isolar o valor da temperatura. Então, tá, vamos em frente. Como é que você vai efetuar? A dica é, né, você vai ter que desmanchar essa exponencial aqui, essa função exp. E quem é que tem o poder de fazer isso é a função logaritmo natural. Procura pausar o vídeo agora e desenvolver esse cálculo. Vê se tu consegue encontrar essa temperatura. Pausa o vídeo e faz. Fez? Vamos verificar, então, se o desenvolvimento deu certo pra ti. Então, bom, isolando essa exp de menos Ea sobre RT, você tem o que? A constante de velocidade dividido pelo A. Tá aqui. Efetuando, né, você consulta o valor do A que tava aqui em cima e vai dar 1,219 vezes 10 na menos 19. Tem unidades? Não, não tem. É um A-dimensional. por quê? Vocês sabem que tanto o K quanto o A têm que ter as mesmas unidades para que esse exp aqui, né, esse exp, ele é obrigado a dar um A-dimensional. Então, tá. Foi encontrado esse valor. Você aplica logaritmo pra desmanchar a exponencial. Então, fica com menos Ea sobre RT. Vai ser o logaritmo do K sobre A, ou isto é, o logaritmo desse 1,219 vezes 10 a menos 19. E isso dá menos 43 com 55. Então, se você tem este pedacinho aqui, ele é igual a menos 43 com 55. Então, você vai buscar isolar a temperatura. Então, o primeiro passo é tirar aqui do denominador a temperatura, passando ela multiplicando pra lá. Ah, e também vamos cancelar os sinais negativos. Ea sobre R é igual a 43 com 55T. Esse 43 com 55 eu passo dividindo aqui pra junto do R. Então, fica Ea dividido por 43 com 55R é igual a temperatura. Então, você efetua. Vai encontrar 751 Kelvin. Encontrou? Se tu não encontrou esse valor, talvez tu tenha, né, né, o mais provável. Eu desconfio que aconteceu, se tu não encontrou, é que a tua energia de ativação e o teu R não trabalharam com a mesma unidade, tá? Você precisa lembrar que essa energia de ativação ela foi colocada aqui em quilojoules por mol. Porém, o valor do R, né, normalmente você vai pegar o R que tá lá tabelado e tá 8 com 314 Joules sobre mol Kelvin. Então, Joules e quilojoules você tem que tomar muito cuidado, certo? Então, você vai botar ou com quilojoules as duas coisas ou com Joules as duas coisas. Quando fizer isso, vai encontrar os 751 K. Meu desafio agora, programar numa planilha, por exemplo, no Excel, programar uma planilha pra fazer cálculos como os dos itens A e B acima. Porque, gente, vamos combinar, né, é muita mão, é muito trabalho fazer cada vez na calculadora, no lápis. A gente gostaria de programar o computador para que ele calculasse isso direto pra nós na temperatura que a gente quisesse, ou nas condições que a gente quisesse, certo? Então, bora lá ver isso em uma planilha. Bom, deixa eu ver. Cadê você? Aqui. Nós vamos usar a equação de Arrhenius pra encontrar K em função da temperatura. Esse era o item A que foi proposto. Então, o que eu preciso escrever? Bom, a temperatura vai ser uma temperatura arbitrária. Eu posso colocar aqui o que eu quiser. Vamos escrever aqui, olha lá, 500 K, certo? Agora, qual era mesmo o fator de frequência? Vamos retornar e pegar o valor. Tá aqui. 1 com 58 vezes 10 na 15 segundos na menos 1. Tá. 1 com 58 vezes 10 na 15. Então, eu escrevo assim, eu escrevo assim, eu escrevo E e aí escrevo 15, certo? Então, essa letra E, ele vai compreender como se fosse vezes 10 na, tá? Então, é isso. A energia de ativação era 272 KJ por mol. Só conferindo, é isso mesmo? Sim, tá aqui. 272. O valor de R vezes T, eu programo multiplicando o valor do R, certo? Botei um sinal de igual, então, cliquei na célula onde está o R, vezes, agora eu clico na célula que contém a temperatura. Dou Enter. Tá aí. 4157 J por mol. Porém, para a minha necessidade, eu vou ter que fazer um cálculo ali pelas tantas em que Ea é dividido pelo RT. Então, eu não posso ter um deles em KJ por mol e o outro em J por mol, certo? Então, eu vou escrever assim, KJ por mol. Então, vai ser esse valor que está aqui em cima, o RT em KJ por mol, eu vou pegar e dividir por mil. Então, tá aí. Certo? Estamos prontos para aplicar a equação de Arrhenius. constante de velocidade, K. Eu vou programar, escrevo o sinal de igual. Clico na célula que tem o fator pré-exponencial, o fator de frequência, vezes exp, função exponencial, de menos a energia de ativação em KJ por mol dividido por R vezes T também em KJ por mol que está aqui nessa célula de baixo. Fecho o parênteses e dou Enter. Tá aí. 6,05 vezes 10 na menos 14 segundos na menos 1 e o tempo de meia-vida bom, isso aqui eu calculo como logaritmo natural de 2 dividido pela constante de velocidade. Tá. 1,15 vezes 10 na 13 segundos. Tá aí o tempo de meia-vida, né? É um tempo de meia-vida muito grande a 500 Kelvin. Vamos mudar essa temperatura? Quem sabe se a gente botasse 600 Kelvin? A meia-vida deve diminuir. Se a gente programou tudo certo vai se tornar uma meia-vida menor. Hum. Espera. Às vezes dá uma bugada. Tá. Hum. Diminuiu pra 2,1 vezes 10 na 8 segundos. Realmente tá bem menor. Vamos botar agora em 700 Kelvin. Hum. 8,71 vezes 10 na 4 segundos. Vamos botar. A gente já calculado que em 751 foi isso, né? Em 751 demoraria uma hora. Cerca de 3.600 segundos. Vamos ver. Ó. 3,6 vezes 10 na 3. Dentro de uma margem de erro aí dos arredondamentos, né? Tá de acordo. Posso botar aqui, ó. Em minutos também. Pedir pra ele igual a célula de cima sobre 60. Eu não queria em notação científica esse número. Vamos botar assim. Então aqui, ó. Deu 60. Tirando 1,7 que é a questão de arredondamento ou essa temperatura 751 talvez não inteira assim talvez como quebradinho mas deu dentro, né? Da nossa precisão uma hora o tempo de meia-vida. Então a gente pode com esse cálculo fazer com que o nosso o nosso Excel a nossa planilha forneça o tempo de meia-vida forneça a constante de velocidade pra temperatura que a gente quiser. Então é importante tu conseguir programar uma coisa dessa, certo? Tenta tu também fazer essa programação que eu fiz aqui numa numa planilha e aí pode brincar de calcular qual é a constante de velocidade em diferentes temperaturas. Eu vou deixar como então como desafio pra ti esse tu vai fazer por conta própria o item B certo? A gente calculou o item B do exercício identificar a temperatura em que a meia-vida é 60 minutos vocês vão fazer algo semelhante em que a meia-vida pode ser de 60 minutos ou pode ser o valor que a pessoa quiser. Você vai criar uma célula tempo de meia-vida e a pessoa preenche o que ela quiser e você vai fazer com que apareça em algum lugar da planilha a temperatura em que essa meia-vida acontece certo? Nós fizemos aqui o passo a passo no estilo lápis e papel certo? O estilo feito a mão vocês vão fazer com que o computador calcule isso pra vocês. tá aí o desafio feito? Então tá. Continuando vamos discutir mais um exercício que é a reação em que o isocyaneto de metila CH3CN é convertido em cianeto de metila ou acetonitrila em fase gasosa. Essa reação é de primeira ordem e ela apresenta uma energia de ativação de 160 kJ por mol. E um dado é que a 450 Kelvin a meia-vida dela é de 1086 minutos cerca de 18 horas. Quero saber o que acontece com a meia-vida se você subir apenas 30 graus indo pra 480 certo? Pensa um pouquinho você vai utilizar arrênios pensa como você resolveria monta a tua estratégia pensou? Vamos discutir então. Uma estratégia possível certo? É você aproveitar os dados de 450 Kelvin e você vai descobrir o valor da constante A depois quando você tem o A e a energia de ativação em mãos você vai calcular a constante de velocidade e com a constante de velocidade você calcula o tempo de meia-vida em 480 Kelvin certo? Então vamos fazer isso primeiro passo usar as informações de 450 Kelvin você tem um tempo de meia-vida de 186 minutos então a constante de velocidade ln de 2 sobre t1,5 porque é a primeira ordem vai dar este valor aqui eu fiz na minha calculadora por favor verifica as vezes eu posso me enganar também pausa o vídeo e verifica se está tudo certo pois bem obtido esse resultado você tem a equação de Arrhenius e você pode identificar o valor do A certo? o valor do A ainda é desconhecido vamos em frente o que você encontra o valor do A você vai isolar você percebe que você teria que passar esse exp de menos EA sobre RT dividindo então é isso que a gente está fazendo aqui isolando o fator pré-exponencial A é K sobre exp de menos EA sobre RT e se você efetuar deve encontrar 2 com 39 vezes 10 na 15 minutos na menos 1 certo? então você tinha uma constante de velocidade lá em minutos na menos 1 você tem esse valor exp de menos EA sobre RT divide uma coisa pela outra e vai encontrar esse valor aqui então tá agora você tem os dois parâmetros de Arrhenius na mão você tem o fator pré-exponencial e você já conhecia porque foi dado a energia de ativação quem possui se você tem as duas coisas as duas informações você calcula K na temperatura que quiser então calcula em 480 então você vai colocar ali dentro da fórmula o K na temperatura T2 vai ser esse K2 calculado aqui com Arrhenius e se você efetuar vai dar 9 com 24 vezes 10 na menos 3 minutos na menos 1 gente só sempre lembrando tá se por acaso tu não tá encontrando esses valores uma grande probabilidade né muitas pessoas se atrapalham na questão de KJ por mol no EA enquanto que o R ele não tava em KJ então você tem que cuidar isso certo deixar Joule em cima Joule embaixo ou KJ em cima KJ embaixo certo deve dar tudo certo a partir daí pois bem você encontrou 9 com 24 vezes 10 na menos 3 minutos na menos 1 então o teu tempo de meia vida LN de 2 sobre K2 vai ser 75 minutos achou aí então o tempo de meia vida feito então tá nossa estratégia foi descobre o valor de A então tu fica com a informação as duas informações necessárias fatores pré-exponencial e energia de ativação e aí tu pode calcular na temperatura que quiser foi uma estratégia sim um passo a passo né poderia ser usado mas existem atalhos tá então deixa eu mostrar aqui deixa eu trabalhar com vocês o desenvolvimento de uma outra estratégia que ela vai nos levar a uma fórmula bem útil bem interessante então é uma estratégia que você não calcula o fator pré-exponencial você pula essa etapa então o que que acontece a gente vai desenvolver então essa equação para relacionar diretamente as duas constantes de velocidade com as duas temperaturas você tem a temperatura T1 e a temperatura T2 então aplicando Arrhenius você vai ter a constante K2 certo a constante K2 para a temperatura T2 e você vai ter a constante K1 certo K1 para a temperatura T1 tudo bem pois é eu vou como a gente vai fazer uma manipulação matemática aqui e esse termo do exp da exponencial ele é meio grandalhão eu vou resumir então esse exp de menos Ea sobre RT como E na menos X então ficou A vezes E na menos X2 e esse de baixo A vezes E na menos X1 então as duas expressões aqui que eu preciso para manipular a matemática o que vai acontecer a gente vai conseguir cancelar o valor de A o fator pré-exponencial a gente vai cancelar ele dividindo uma equação pela outra então assim K2 sobre K1 vai ser A E na menos X2 dividido por A E na menos X1 cancela o fator pré-exponencial fica E na menos X2 sobre E na menos X1 agora como esse aqui está embaixo eu posso subir ele trocando o sinal do expoente então ficou E na menos X2 vezes E na X1 e aí quando eu tenho esse tipo de coisa eu posso juntar os dois como E somando eles na menos X2 mais X1 se eu colocar aqui um parênteses eu posso também escrever assim E na menos a diferença X2 menos X1 certo? porque esse menos aqui menos menos no X2 dá menos menos no menos X1 dá o mais então fica tudo certo então essa última aqui se eu desempacotar o X1 e o X2 eu tenho a expressão E na menos Ea sobre RT2 menos Ea sobre RT1 certo? então esse resultado aqui eu vou trazer de volta K2 sobre K1 igual a E eu boto Ea sobre R para o lado de fora do parênteses então E na menos Ea sobre R 1 sobre T2 menos 1 sobre T1 então essa aqui é uma fórmula que aparece muito o pessoal usa muito nos livros certo? E tu percebe o que ela faz por ti? Ela vai trazer uma relação direta entre os dois valores de K e as duas temperaturas apenas tu tem que saber a energia de ativação tá bom? Nesse exemplo em questão o que vai acontecer? A energia de ativação é 160 KJ por mol então 160.000 Joules por mol R 8.314 Joules sobre mol Kelvin e as temperaturas 2 era 480 Kelvin temperatura 1 450 Kelvin então ficou 1 sobre 480 menos 1 sobre 450 você efetua isso tudo e você vai ficar com 2 com vírgula 673 então E elevado a 2 com 673 isso é 14 com 48 em outras palavras a constante de velocidade K2 ela é 14 vírgula 48 vezes maior do que a constante K1 certo? eu coloco assim uma outra maneira de dizer que K2 é 14 vírgula 48 vezes K1 se eu substituir K1 que já é conhecido a gente já já conhecia lá de cima ela fica 14 com 48 vezes 6 com 382 vezes 10 a menos 4 minutos dá menos 1 9 com 24 vezes 10 a menos 4 minutos dá menos 1 aqui está K2 certo? e aí você pode transformar isso em um valor de meia vida logaritmo de 2 dividido por esse valor de K e você vai encontrar o tempo de meia vida de 75 minutos outra maneira que você pode fazer essa finalização do cálculo é apenas você se dar conta que o teu tempo de meia vida é inversamente proporcional à constante de velocidade certo? então se aqui nós falávamos que a constante da temperatura 2 é 14 vezes a constante da temperatura 1 você também poderia dizer 14 vezes maior você poderia dizer que o tempo de meia vida o tempo de meia vida na temperatura 2 ele é o tempo de meia vida da temperatura 1 dividido pelo 14 certo? então é 14 vezes menor 14,48 então é isso o cara vai pegar 1086 minutos que é a meia vida dada e dividir por 14,48 dá 75 então a utilidade dessa forma é que ela dá a razão entre as constantes de velocidade ou o inverso dessa razão que seria a razão entre tempos de meia vida feito? então tá você a moral da história eu quero que tu guarde essa relação aqui também você tem como relacionar diretamente as constantes de velocidade e as duas temperaturas fechou? então tá uma coisa que aparece às vezes é que o pessoal também escreve aplicando o que resulta quando você aplica logaritmo nessa equação logaritmo natural ln dessa razão vai o que o ln vai fazer quando tu aplicar na parte da direita o ln vai desmanchar a exponenciação então vai ficar ln de k2 sobre k1 é simplesmente o que tá no expoente do e na x aqui do e na alguma coisa então fica menos ea sobre r vezes 1 sobre t2 menos 1 sobre t1 certo? então essa relação aqui essa matemática aqui também é bem útil por exemplo se tu tiver com os já conhecimento dos dois valores de k e tu quer isolar a energia de ativação ou tu quer isolar uma dessas temperaturas já tá mais perto de encontrar esse resultado vamos fazer um exercício a ideia é o seguinte aqui você tem uma reação em fase gasosa em que iodeto de metila reage com iodeto de hidrogênio dando metano e iodo e na temperatura t1 de 350 celsius você tem este valor da constante de velocidade k1 é 3,2 molar na menos 1 segundo na menos 1 certo? então tá você pode perceber pelas unidades aqui que é uma reação de segunda ordem porém na temperatura de 400 graus celsius você aumentou 50 celsius já tens uma constante de velocidade de 23 molar na menos 1 segundo na menos 1 então tá você vai determinar a energia de ativação quando você tiver essa energia de ativação só faz um último exercício determina k para a temperatura de 300 graus celsius tudo bem? então tá como é que você vai determinar essa energia de ativação? você percebe que você tem duas temperaturas claro que você vai precisar delas em kelvin e você tem duas constantes de velocidade certo? e olha aqui essa equação se você botar aqui as duas temperaturas e aqui as duas constantes de velocidade você vai conseguir a energia de ativação então por favor pausa o vídeo e faz a tua tentativa tenha muito cuidado com as unidades do R e da energia de ativação fechou? vai lá pausa o vídeo e tenta fazer pausou o vídeo e fez? o que que tu encontrou? bom vamos ver o desenvolvimento aqui resolução do item A você vai aplicar aquela equação que nós desenvolvemos e ao aplicar essa equação você vai ter ln de 23 dividido por 3,2 as unidades se cancelam é menos Ea sobre R vezes 1 sobre 673 kelvin menos 1 sobre 623 kelvin esse termo todo entre parênteses ele está ambos ambas as coisas que aparecem são valores recíprocos de temperatura ou seja vai ser kelvin e dá menos 1 então você vai pegar efetuar a subtração e como são dois números muito pequenos 1 sobre 673 1 sobre 623 você vai encontrar um número bem pequenininho só que você cuida dos algarismos significativos aqui as pessoas às vezes decepam os algarismos fora e ficam com resultados errados então tá nessa parte aqui vai ficar menos 1,1925 vezes 10 da menos 4 kelvin da menos 1 tem um sinal de menos aqui na frente e o logaritmo deu 1,972 certo então esse foi o o resultado você vai isolar o Ea sobre R e depois vai isolar o próprio Ea fechou? bom Ea sobre R bom quando você observar aqui tem um sinal de menos e um sinal de menos menos com menos dá mais esse 1.1925 vezes 10 a menos 4 kelvin da menos 1 você passa pra lá dividindo o kelvin da menos 1 no denominador vai gerar kelvin normal no numerador então 16.540 kelvin isso é o valor de Ea sobre R então quando você divide Ea uma energia pelo R o resultado tem dimensão de temperatura aí você vai multiplicar o R passa o R multiplicando e isola a energia de ativação e ao efetuar tá aqui o que tem que calcular deu 137.500 joules sobre mol ou 137.5 quilojoules por mol certo isso aqui eu botei mais algarismos do que seria necessário mas enfim aí está a nossa energia de ativação prosseguindo né foi pedido pra determinar o valor de K quando a temperatura é de 300 kelvin gente quando você já tem a energia de ativação e você já tem a constante de velocidade em outra temperatura a gente sabe como resolver isso então nem vou desenvolver é igual ao que fizemos anteriormente então tá você tem então uma terceira temperatura T3 que é 300 kelvin que é 500 e 73 300 graus celsius que é 573 kelvin e você vai fazer aquele passo a passo e vai achar o K3 de 0,315 molar na menos 1 segundo na menos 1 feito então eu espero que você tenha me acompanhado que você tenha tentado fazer todos esses cálculos aí é bem importante que você consiga realizar sem errar tá bom logo vai ter alguns exercícios e habilidade de manejar a equação de Arrhenius vai ser necessária beleza então tá é isso aí por hora tchau tchau tchau